Essa notícia vem direto da capital, Natal, e quem efetou a prisão dessa dupla foi a Força Tática do 1º Batalhão de Polícia Militar, através do Tático Bravo, que estava em patrulhamento ali no bairro Ribeira, mais precisamente na Travessa das Donzelas, por volta das 17 horas, quando as diligências conseguiram chegar até uma dupla que estava ali praticando, segundo as informações, no caso, um homem foi preso por tráfico de drogas e o outro tinha um mandado de prisão em aberto em seu desfavor. A Polícia Militar conseguiu abordar, primeiramente, a pessoa identificada como Ilas Matheus Santiago da Silva, 24 anos de idade. De acordo com as informações, no momento da abordagem com o Matheus, foi encontrado, então, duas porções de uma substância esverdeada, muito compatível com maconha. E, além disso, também, dois aparelhos celulares de procedência duvidosa, um Samsung e também um iPhone. Quando a pessoa de Ilas Matheus foi questionada sobre a procedência do celular, tanto do Samsung quanto, então, do iPhone, ele não soube explicar. Foi, então, que ele foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil. Também, nessa mesma ocorrência, a Delegacia conseguiu efetuar a prisão de um outro indivíduo, um outro suspeito, que trata-se do Marcos Vinícius Domingos Dantas, 26 anos de idade. Quando a equipe da polícia foi verificar o nome do mesmo, havia um mandado de prisão em aberto em seu desfavor. E o que é que dizia esse mandado de prisão? Então, artigo 157 do Código Penal Brasileiro, ou seja, crime de roubo. Diante dos fatos, tanto o Ilas Matheus quanto o segundo indivíduo foram, então, presos naquele instante, foram direcionados para a Delegacia de Polícia Civil, onde os procedimentos cabíveis foram realizados. No primeiro caso, tanto a substância, muito compatível com maconha, e também os dois aparelhos celulares. De procedência duvidosa, todo esse material também foi apresentado ali na Delegacia de Polícia Civil. Mais uma situação onde uma dupla acaba sendo presa, aqui no estado do Rio Grande do Norte. Um ali com a posse de maconha, e o outro acabou sendo detido, porque também tinha em seu desfavor um mandado de prisão. Notícia essa, direto da Capital Natal, aqui no estado do Rio Grande do Norte.